O mês de julho trouxe mais um vencedor para o automobilismo brasileiro. É Roberto Faria, um carioca de 17 anos, que no último domingo de julho conquistou a sua primeira vitória internacional. Ele venceu a etapa de Spa-Francorchamps da Fórmula 3 inglesa. O Roberto está aqui conosco e vai nos contar como foi essa sua batalha nesse seu segundo ano no automobilismo internacional. Bem-vindo, Roberto. Oi, Lito. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Esse final de semana eu venci lá em Spa. Foi minha primeira vitória aqui na F3 britânica. Muito bom. Eu estou agora em quarto no campeonato e agora vamos buscar na segunda metade do campeonato para brigar pelo título. Roberto, você está agora fazendo praticamente um ano no automobilismo internacional. Você, na metade do ano passado, disputou a Fórmula 4 inglesa. Deu um passo até inesperado, cedo para muita gente, na Fórmula 3 inglesa. Qual é o balanço que você faz? É, na F3 britânica não tem espaço para erro. Você tem muito pouco treino. Na semana da corrida você vai para a pista e já tem que se adaptar. Por exemplo, agora lá em Spa, o meu primeiro treino livre já foi no mesmo dia que o Qualy. Então, eu já tenho que aprender a pista, fazer o setup. E os carros eram novos, com a nova asa. Então, a gente teve que fazer o setup do zero também. Mas é bem diferente da Fórmula 4. É bem mais profissional mesmo. Eu estava vendo alguns vídeos das suas corridas nesse ano e em Donington, eu não fiquei muito surpreso porque eu já vi isso antes, mas eu pensei que tinha mudado um pouco. Mas eu vi uma atitude, pode-se dizer até violenta, de um piloto contra você. Na largada você foi um pouco melhor do que o Patterson, que é um ex-campeão mundial de kart, colocou seu carro ao lado, ainda na reta, poucos metros depois da largada, estava começando a ultrapassá-lo. Ele te jogou para fora de uma maneira pouco leal. Não, você tem que impor seu nome, né? Então, eu acho que naquela hora ali, ele não queria me deixar passar porque ele sabia que justamente eu estava mais rápido que ele. E que se eu ultrapassasse ele no gringo divertido, ele não ia conseguir me passar de volta. Então, ele só atacou o carro para cima de mim. Eu tive uma largada melhor que ele. Eu já estava basicamente lado a lado com ele. Ele só me bateu no meu carro, mas ele foi punido em 10 segundos naquela corrida. Mas eu acabei perdendo 8 posições, eu acho 7 posições. Então, acabou arruinando a minha corrida, mas é o esporte, né? Então, às vezes não tem o que eu fazer para controlar, mas principalmente no grid invertido, assim, tem bastante batida até agora em Spa. Teve uns 4 piloto que foram penalizados nessa corrida que eu ganhei, mas é o que acontece, né? Então, é complicado mesmo. Bom, vamos voltar então para o campeonato. No momento, você é o quarto colocado, você tem 168 pontos. A ordem é o Zeco Sullivan com 294. Depois vem o japonês Reissi Ushijima com 216. Depois um outro inglês, Christian Mansell, 212 pontos. E você aparece em quarto com 168. Você está quase 130 pontos atrás do Sullivan. Dá para descontar isso? Você tem pela frente 12 corridas, vocês estão na metade do campeonato. Dá para descontar essa diferença, Roberto? É, diferente da Fórmula 1, que cada corrida você pode fazer no máximo 25 pontos. Aqui, cada corrida você pode fazer 35 pontos. Então, mesmo a diferença parecendo grande em quantidade de pontos, é uma corrida que ele bate e alguma coisa assim, já tira bastante a diferença. Então, é bem complicado aqui mesmo. A diferença está grande, mas eu ainda espero que com algumas vitórias, talvez eu consiga chegar mais perto dele. Acabou de chegar na metade do campeonato, então agora é pensar em deixar o carro o melhor possível e ganhar para fazer o máximo de pontos possível. No fim de semana, quantos pontos são possíveis? Sem quantos pontos em jogo? Claro, todo mundo sabe. Vencer todo fim de semana, vencer todas as corridas no fim de semana, é possível, mas é muito improvável. Mas, na teoria, quantos pontos podem ser conquistados por um piloto? São duas corridas com o grid normal do Qualy e uma corrida com o grid invertido. Nas corridas normais, são 35 pontos, que faz o líder, e na corrida de grid invertido, quem ganha faz 20 pontos. Mas, na corrida de grid invertido, cada ultrapassagem que você faz, você faz um ponto. Então, por exemplo, na corrida do grid invertido, que eu larguei de quarto, eu acabei ganhando, e então eu fiz 20 mais 3 pontos de ultrapassagem. Então, o máximo assim, se você larga de último na corrida e ultrapassa, seria em torno de 95 pontos mais os ultrapassagens, eu não tenho certeza agora, mas é muito complicado fazer isso, justamente por causa do grid invertido. Eu acho que o máximo ideal seria entre 80 e 90 pontos. É, é um bom número, sem dúvida. A sua próxima corrida é quando e aonde? Minha próxima corrida é em Snatheton, em uma semana, dia 7, 8 de agosto. A gente vai preparar o carro para lá e vai começar a segunda metade do campeonato agora. Então, vai ser uma corrida bem importante agora para já começar com o pé direito. Vai ser a primeira corrida do ano lá, mas a gente treinou no início do ano, a gente estava rápido lá. Então, a equipe está bem confiante que a gente possa conseguir bons resultados lá esse ano. Qual é a programação? Quantos treinos livres vocês têm? Tenho treino livre, mas são só duas sessões. Tem 40 minutos em cada sessão. Dá para treinar bastante. A gente está confiante que a gente vai conseguir um bom setar pela Preje Neto. E para o ano que vem, você já tem algum plano? Já pensa em alguma coisa? É, o ideal, o planejamento ideal, assim, melhor possível seria ir para a FI-F3. Mas, para isso, a gente precisaria de mais apoio financeiro, justamente por causa da diferença, né? Na Fórmula 3 britânica é quase um terço do preço da FI-F3. Mas seria o passo ideal, assim. E algum plano alternativo? O plano alternativo é o plano A, é ir para a FI-F3. Mas, por enquanto, eu não tenho certeza de nada, não. Olha, muito obrigado por sua participação aqui. Vamos estar acompanhando suas próximas corridas esneteto. E vamos deixar já marcado. No fim de semana, depois de esneteto, vamos nos reencontrar aqui para você nos contar como foi essa sua participação. Vamos ver se você fala para a gente como você conseguiu trazer 100 pontos lá do norte da Inglaterra. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Obrigado a todo mundo que está me acompanhando aí. E até depois de esneteto.